Nós somos o Pai Nós somos o Pai Nós somos o Pai Que te abençoe Nós somos o Pai Nós somos o Pai Nós somos o Pai Que te abençoe Que te abençoe Anni a tiga pêpê Anni a tiga pêpê Guds ebaldera da Uyei Isu Anni a tiga pêpê Anni a tiga pêpê Anni a tiga pêpê Guds ebaldera da Anni a tiga pêpê 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 A CIDADE NO BRASIL